Nas imagens, dá para perceber que o caminhão envolvido no acidente que matou os irmãos Henrique e Karina Souza Matos seguia no mesmo sentido do carro dirigido por Henrique. Eram 6 horas e 54 minutos quando o caminhão passou pela via dando sinalização para o retorno. Logo atrás vem outro caminhão e 30 segundos depois aparece o carro que transportava os estudantes em alta velocidade. O momento da colisão não aparece nas imagens. Com essa possível prova, o condutor do caminhão revela que não trafegava na contramão. Ao manobrar meu caminhão, eu vi uma forte pancada na traseira que puxou meu caminhão uns 5 metros para trás. Muitas pessoas já afirmaram que eu vinha na contramão. As imagens foram entregues à Delegacia de Trânsito que investiga o caso. O inquérito deve ser concluído em 30 dias. A polícia também aguarda o laudo que está sendo elaborado pelo ICRI. Todas as informações foram levantadas, inclusive, no local do acidente. O ICRI trabalha com três possibilidades. A culpa do condutor do caminhão, culpa do condutor do automóvel e culpa de ambos os condutores. O laudo sai em 15 dias. O delegado que apura o caso tenta ainda identificar uma testemunha-chave do acidente. Uma mulher que fazia caminhada na avenida e que acionou o SAMU logo após a colisão. Emiti a ordem de missão para meus investigadores localizar essa pessoa que, segundo o relato do próprio motorista aqui nesta delegacia, presenciou a hora da colisão, o momento da colisão. Mesmo que fique comprovado que o motorista não trafegava na contramão, ele será indiciado por homicídio cuposo, quando não tem intenção de matar. Música Música Música